Aqui eu vou explicar pra vocês como vocês fazem para baixar os moldes degustação, tá? Tô vendo que tem algumas dúvidas aí, então eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Olha aqui, então, o primeiro e-mail foi esses três moldes, agora eu mandei um outro e-mail pra vocês com esse molde aqui, com essa modelagem aqui. Porque a gente relançou a segunda edição e tem esse molde aqui degustação na segunda edição, né? Então, o molde segura a fralda. Então, vamos começar por ele, ó. Você vem aqui, ó, clica aqui, tá? Ele vai abrir uma janela assim. Se você ainda não tem uma conta na Hotmart, você vem aqui, ó, cadastre-se gratuitamente. Você já tem uma conta na Hotmart, você já é aluna, você já tem uma conta na Hotmart, você não precisa se cadastrar. Você vem aqui, ó, e já coloca o teu e-mail, né? E a tua senha. E vai entrar. Aí aqui, tá aqui, ó. Você ainda não possui acesso a essa nova área de membros. Para confirmar sua inscrição com o e-mail, Sheila tal, tal, com clique no botão abaixo, acessar áreas de membros. Pronto. Tá aqui. Eu já tenho acesso. Eu vou ter acesso somente à aula degustação. Os outros módulos estão fechados, tá? Só comprando. Mas a aula degustação tá aqui, gente, ó. Tá? Então, é fácil e bem rápido e simples, tá? Então, esse ali é o cadastro desse molde aqui, tá? Aí tem a mesma coisa que você vai fazer. Nos outros, tá? A mesma coisa que você vai fazer. Você vai vir aqui. Então, você vai fazer a mesma coisa. Caso você não seja cadastrado, você vem e cadastre-se gratuitamente. Caso você já tenha uma conta na Hotmart, você vem com a tua conta aqui, você coloca teu e-mail que você cadastrou a primeira vez que você comprou algo na Hotmart e a tua senha. E vai entrar, tá? E daí você já entra na área de estudo, onde os módulos comprados estão fechados, mas a aula degustação tá aqui aberta. Tá bom? Então, isso você faz em todos eles, tá bom? Você faz em cada um desses aqui. Aí você consegue pegar teus moldes, tá bom? Então, é só isso que você tem que fazer. Beijo!